O pacto está feito, e o mais da hora, como o pacto incomodou, né? Impressionante! Então o vídeo de hoje é pra poder explicar, não que seja necessário, até porque basta o torcedor entender, mas pra você, muitas vezes que não sabe o motivo do vídeo que gerou tanta repercussão na mídia nacional do Clube Atlético Paranaense, o vídeo de hoje é pra explicar um pouquinho pra você. E fica a dica, pra você que opinou, sem saber, ai meu Deus, que clube é esse diabólico, indo contra os aspectos religiosos, tem nada a ver. Roda aí, furacão, que você vai entender 100% o fio aqui no vídeo. Vem! Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando pra mais uma resenha no canal, hoje vamos falar sobre o pacto. O pacto que o Clube Atlético Paranaense fez com o capeta, com o satanás, não. Com o torcedor. Depois de tantos e tantos e tantos meses e anos com o torcedor sendo desrespeitado, sendo deixado pra segundo, terceiro, quarto plano, finalmente a diretoria entendeu que se partir dela, não vai virar o jogo. Se partir desse grupo de jogadores, não vai virar o jogo. Se partir do torcedor e o torcedor transformar o estádio, a antiga Arena da Baixada, o caldeirão do inferno, o caldeirão do diabo, a coisa pode virar. Então pra isso, não é que o público antes é muito elitizado também. Também, é aquela questão do povão, de fazer gritar. Menos celular, mais gritaria. É basicamente isso que o torcedor do Atlético colocou na cabeça pro jogo deste sábado contra o Cruzeiro. Então atenção, parabéns ao Clube Atlético Paranaense. Tá vendo, pessoal? Quando vocês fazem algo bacana, eu elogio. Vocês que ficam bravos comigo aí, podem ficar bravos que eu não tenho o rabo preso com ninguém. Vocês não devem nada a mim e eu não devo nada a vocês. Eu não quero nada do clube. Nada. Zero vezes zero. Eu só quero um clube forte, com gente digna no comando e que o furacão possa cada vez mais se estabelecer entre os gigantes do continente. É isso que eu quero. Mais nada. Não é pedir demais. Então, gente, o vídeo de hoje, não que seja necessário, e até nos grupos de WhatsApp de torcedores do Atlético aqui, eu falei, pô, rapaziada, vou fazer um vídeo pra poder explicar que se dane, pau no cu dos caras, pra explicar pra quê, o que importa é o torcedor saber. Eu sei, turma. Eu sei. Eu sei. Só que, infelizmente, eu vejo muitos amigos, colegas, jornalistas, que opinaram sem saber. Então, eu vou deixar o vídeo de hoje, registrado pra eternidade, pra um dia, se daqui 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos as pessoas falarem uma vez o Atlético fez um vídeo fazendo um pacto com o diabo. O vídeo aqui no Fala Cap é pra poder explicar e quebrar essa santa ignorância que muita gente gosta de opinar sem saber. Então, você vai ficar sabendo 100% o motivo desse vídeo, dando os devidos créditos a um filme maravilhoso, que é a Jé Langovski. Fez através do Twitter. E a gente vai utilizar aqui pra destrinchar bonitinho pra vocês. Antes disso, likezinho, se inscreve no canal e é o Fala Cap que tá na área sempre com o meu cupom KP20, porque, pra maiores de 18 anos, a melhor plataforma site de entretenimento é KTO. No The Odds. KTO é o melhor site de entretenimento do Brasil. KP20, ó. Vamos fazer o seguinte. Você que se cadastra na KTO usando o meu cupom KP20, manda um print aí no meu inbox, que eu vou trocar uma ideia contigo, coloco você no nosso grupo de WhatsApp e, de quebra, a gente faz uma fezinha juntos aí pra tentar ganhar um cascalho e, acima de tudo, se divertir na KTO, beleza? Gente, vamos lá. Pra quem não viu, entre aí nas redes sociais. Dificilmente alguém não vai ter visto. O Atlético fez aí de anteontem pra ontem, de ontem pra hoje, de hoje pra amanhã, certamente, vai ficar em cima dessa questão do pacto. O que é o pacto, pessoal? O Atlético, que, por sinal, tá num momento muito ruim, delicado na tabela de classificação, se apegou ao seu torcedor. E o torcedor comprou essa briga. O que significa o torcedor comprou essa briga? Eu conversei com várias pessoas de dois dias pra cá. O que me foi passado é o seguinte. A diretoria vai ouvir o torcedor. E a ideia é que a própria torcida ainda não sabe como é que vai funcionar. Mas a própria torcida, ela possa ter muito mais liberdade pra entrar na Liga Arena. Desligue o botão Liga. Desligue o botão Arena. Vamos ligar o botão Caldeirão. É mais ou menos isso que eles querem que o torcedor coloque na cabeça. E aí a gente vai poder entrar com mais artifícios, com mais caveiras, com mais bexigas, por exemplo, com sinalizadores. Sinalizadores, aquela coisa toda. Ah, mas CBF não permite. Cara, nesse momento, sinceramente, sinceramente, esse momento vale rua de fogo, vale de tudo pra que o Atlético possa transformar a atmosfera. Uma atmosfera muito ruim, com um grupo de jogadores que não corresponde à torcida, ao clube, à camisa, à diretoria a mesma coisa, omissa, incompetente. Agora, é esquecer tudo isso. É esquecer tudo isso. Eu mesmo tô esquecendo um pouco das críticas, tantas críticas fortes que eu fiz ao longo dos últimos meses. Agora, vamos dar uma segurada. Dar uma segurada, apoiar o clube, apoiar o time e fazer com que o Atlético conquiste essa vitória fundamental. E o Atlético vai ter vários jogos fundamentais pra que possa vencer, acima de tudo, dentro da sua casa. Jogos como, por exemplo, contra o Cruzeiro, contra o Vitória, contra o Atlético Goianiense. São jogos, entre aspas, ganháveis. O Atlético tem a obrigação de fazer nove pontos aí. Vão faltar ainda mais uns cinco pontos pra poder escapar de fato. Aí tem jogo fora de casa contra São Paulo. Cara, o Atlético tem que mudar a atmosfera. Tem que ganhar jogo fora de casa, tem que empatar, tem que ganhar em casa. É isso. A matemática é simples, não precisa de muita coisa aqui, não. E o meu simulador oficial começa neste fim de semana. O meu simulador, eu não tava contando com a vitória diante do Fluminense. Eu falei aqui no canal. Eu não vou iludir ninguém. Agora, eu estou contando muito com uma vitória em cima do Cruzeiro. Se não ganhar contra o Cruzeiro, eu não quero nem pensar nisso. Então, energia positiva, vamos pra cima, vamos ganhar esse jogo aí. Independentemente se for meio a zero, gol de mão, que se dane. Tem que ganhar o jogo, tá? Vamos ao fio. Você aí, que achou que o Atlético fez um vídeo infeliz. Um vídeo que ofende a religiosidade. Um vídeo, eu vou explicar. E quem vai explicar também é a grande Gé Langovski. Fez um fio primoroso. Então, Bru Bru, por gentileza, eu não vou colocar o vídeo aqui por motivos óbvios. Daqui a pouco vem aquele robô do YouTube e tal, derruba o vídeo. Então, a gente vai pelo menos pegar algumas fotos pra que a gente possa ilustrar. E aí, eu vou falando em cima, cena por cena, pra poder explicar pra você que não entendeu o motivo do vídeo. Ou até você, torcedor atleticano, pô, quero entender mais. Fica aqui nesse conteúdo que você vai se dar muito bem, tá certo? Bru Bru, primeira imagem, por gentileza, pode colocar em destaque. Meus amigos, vamos lá. Figura número 1. Você pode perceber que é um pacto escrito ao contrário. E aí, são as músicas da torcida organizada dos fanáticos. Na boa e na ruim, contigo até o fim. Rubro Negro é quem tem raça, não tem uma própria morte. Que, por sinal, ruindo no nosso clube. E que desde aqui já se faz uma referência com a morte. É mais ou menos isso aí. Esse primeiro destaque, desde 1924, o pacto. Beleza. Figura número 2. O livro do Pactum Vitória. O acordo da vitória em latim. Então, esse vidro, não tem nada aí de zica e tal. É o acordo da vitória em latim. Então, fica aí em destaque, aí no seu primeiro ato, ou no caso, a cena. Nada mais justo que se mostrar o livro da história que vai ser contada como introdução. E aí, a própria Jé coloca assim, entre aspas. Nada mais humano do que se atribuir uma conquista a um fator oculto. Independentemente da sua crença ou cultura, o ser humano está condicionado a se apegar em fatores ocultos, ou forças superiores, principalmente em momentos de desespero. Isso não fui eu que inventei. Estude antropologia e descubra que, desde quando foram descobertos os primeiros primatas, as coisas são assim. Adorações a entidades da natureza, astros, deuses e por aí vai. Figura número 3. Vamos lá. Aparece aí o alinhamento dos astros. Abre aspas. Obra do acaso. Alinhamento dos astros. Continua a mesma linha de raciocínio do que disse acima, quando não temos explicações lógicas. Então, meus amigos, número 2001 de fundo, que é, obviamente, a relevância nacional do primeiro título conquistado pelo Atlético de Campeonato Brasileiro. Então, fica aí em destaque para você. Esse me chamou muita atenção. O golpe de sorte. Golpe de sorte, como vocês podem ver. Obviamente, gente, logo de cara, eu assisti esse vídeo umas 200 vezes. A primeira vez que eu vi golpe de sorte, até falei, pô, golpe de sorte, o gol do Nicão, puta golaço. Mas tudo bem. É alusão ao golaço de vôlei do Nicão, lá na final da Copa Sudamericana de 2021, no Uruguai, em cima do Red Bull Bragantino. E aí faz uma referência a uma frase que a torcida disse muito na época. Inclusive, existem algumas frases espalhadas por aí, que nunca foi sorte, sempre foi Nicão. Então, está aí a explicação. Eu mesmo, quando vi, falei, golpe de sorte do Nicão. E aí, depois, com essa frase, fica muito claro o entendimento dessa figura número 4. Nunca foi sorte, sempre foi Nicão. Figura número 5. Atenção, você está vendo aí as cartas. O golpe de sorte, forças sobrenaturais. Então, gente, esse aí é importante a gente colocar o seguinte. Até a própria Jé colocou aqui, eu achei que foi muito interessante. No Consciente Coletivo, atrelamos jogos de azar como baralho, como golpes de sorte. Cartomantes usam baralho cigano ou outros para prever o futuro. Na segunda figura, temos a Carta do Sol, que representa sucesso, brilho e prosperidade. Carta considerada extremamente positiva, pois indica muita energia e boa sorte. Ela também fala da ligação com o divino. Luz interior e vitória, conquistas e um futuro promissor. Aqui ainda podemos fazer uma referência ao Sol Uruguaio. Para quem não sabe, Mário Celso Petralha é filho de imigrantes uruguaios e sempre mostrou apreço pela sua criação. Então, sem contar, volta aqui rapidinho para mim, Bru Bru, sem contar que, querendo ou não, o Atlético tem uma camisa azul, uma camisa que faz referência ao país, ao Uruguai, não por nada que tenha envolvido a sua história com o Petralha e os pais dele. E sim porque o Atlético, de fato, conquistou aquele título de Copa Sul-Americana que eu citei há pouco com o gol no Nicão contra o Bragantino jogando no Uruguai. Então, fica aí em destaque. Próxima figura aí, Bru Bru. Temos aí figura número 6. Bom, aqui é auto-explicativo, né? Não é referência ao Palmeiras, como muita gente pensou. Então, dá uma segurada aí, rapaziada. O porco com uma maçã verde na boca é referência ao Atletiba do Porco. A provocação histórica feita pelo Julião, ex-presidente da torcida Organizados Fanáticos, em 1990, quando entrou no gramado do Couto Pereira com um porco pintado de verde branco. Então, palmeirenses, não tem absolutamente nada a ver, nada a ver com vocês. Obviamente, vai direto ao nosso eterno rival, o Curitiba. Que, por sinal, não vai subir para a Série A, não, viu? Figura número 7. São as caveiras, as forças sobrenaturais. Imagens como essas podemos atrelar à torcida Organizados Fanáticos, cujo seu símbolo é a Caveira da Morte, que é uma alusão ao apelido dado aos membros da torcida que se identificam com a força e a resistência simbolizadas por esse símbolo. Figura número 8. Essa mesa aí, com dirigentes aparentemente sentados, uma figura em branco-preta. Fundação do Clube Atlético Paralense, que ocorreu, claro, dia 26 de março de 1924, surgiu da união entre dois times da região do Paraná, o Internacional Futebol Clube e o América Futebol Clube. Uma imagem simbólica. Na mesa, sete homens e sete velas. O sete é considerado um número divino e perfeito, associado à sabedoria, reflexão, meditação e paz interior. Como número místico, também ligado aos chakras e à busca por conhecimento, perfeição, conexão espiritual e plenitude. Próxima imagem, vamos lá! Provavelmente outra imagem simbólica para representar a família atleticana junto com o seu mascote, que é o Furacão, como muita gente sabe. E a gente já falou que a escolha é a raça Doberman. Mais pra frente a gente fala um pouco mais sobre isso, beleza? Figura número 10, fundamental, o time do Atlético de 49, o famoso Furacão, com Laio, Nilo, Valdomiro, Valdir, Wilson, Sanguinetti, Viana, Rui, Neno, Jackson e Sireno. A Toff e o clube homenagearam o seu Jackson esse ano com um mosaico em 3D. Reportagens e presentes do clube pela rede Furacão e Rede Globo também. A gente vai lembrar muito bem, pode voltar aqui rapidinho, Bru Bru. A gente vai lembrar, obviamente, o Jackson, que por sinal, uma imagem que vai ficar pra sempre na memória do torcedor atleticano esse ano. Ele entra de cadeira de rodas, o pessoal da Rede Furacão foi muito bem. E ele faz um gol, sentadinho com a cadeirinha, eles aproximam a bola em cima da linha e ele chuta, faz o gol na frente da torcida dos fanáticos. Realmente, parabéns. Olha, ficou até arrepiado, uma homenagem em vida brilhante. Próxima figura, Bru Bru, vamos lá. Bom, aí pra você, figura número 11. Antigamente, Arena da Baixada, que, obviamente, o antigo estádio Joaquim Américo Guimarães, atual estádio Mário Celso Petralha, era chamado de Caldeirão do Diabo, que diz a lenda que houve uma briga generalizada em um atletiba de 1970, causado por uma torcedora rubro-negra que arrancou a peruca de uma torcedora coxa branca. E também uma invasão de abelhas africanas durante um jogo em 1972, fazendo parte do folclore do estádio. Desativado desde 1985, quando a Federação Paranaense de Futebol firmou um acordo com o Atlético, obrigando-o a jogar no polêmico Pinheirão até o final do século. Assim, começaram a chamar o estádio de Caldeirão do Diabo. Figura número 12. Essa aí me arrisco a dizer que foi a mais forte durante o vídeo. O famoso pacto. Atenção. Segundo a própria Jé, colocou no seu fio brilhante, dentro do storytelling, na história contada de acordo com a lenda urbana no estado, é atrelado às nossas conquistas recentes, por não acreditarem na nossa força e muitas vezes ser tratados como azarões. E mesmo assim conseguimos o inimaginável, as conquistas. O pacto também é atrelado à não-morte do Petralha. Aqui no Paraná é uma lenda urbana também, que ele continua escapando da morte, porque ele tem um pacto. E aí você vê a mão aí com sangue, as paredes pintadas com sangue. 2018 com os títulos de Copa Sul-Americana, 2019 de Copa do Brasil, o próprio 2021 também. E aí nós temos, por fim, mais uma imagem que chama muito a atenção, que é uma força que não precisa ser vista, que é um martelo estancando aí uma televisão. E aí fica muito claro a alusão às brigas que o Atlético teve com a Rede Globo e várias outras emissoras por direitos de transmissão pela valorização dos jogos do Atlético. Desde que além do mandante, por sinal, foi criado, o Atlético deixou de vender os seus direitos de imagem de mandante para a Rede Globo e para suas afiliadas também. Então, gente, fica aí o destaque para vocês em relação a esse fio maravilhoso, muito explicativo, que faz com que as pessoas possam pensar e entender um pouquinho mais o porquê que o Atlético fez aí esse vídeo muito impactante, que gerou uma repercussão nacional. Mais uma imagem aqui que vale a pena. Esse coelhinho aí, gente, coelho com olho vermelho, sendo uma alusão de um demônio interno nosso em relação ao Atletiba de Páscoa de 1995. Também que foi selado o início da Era Petralha como presente do clube e a mudança total da mentalidade do nosso clube atlético paranaense. Por fim, gente, já encaminhando aqui, essa figura aí no ato final é explicado o que é esse pacto. E, de certa forma, eu concordo com a Gé, que ela fala que é uma homenagem à torcida, que as nossas conquistas só foram possíveis porque a torcida deu a vida pelo amor ao clube. E que também é essa força da torcida que nos protegerá nos momentos mais difíceis, no caso, são os momentos atuais. Então, ficam aí como se fossem os torcedores e os cachorros também. Os cachorros falando porque oferecemos nossa vida a ela, no caso, a entidade. E aí, para poder fechar, o vídeo é encerrado com o patrocinador dos naming rights da Arena, no caso, a Liga, junto com a mensagem pactante, usada como um slogan, de certa forma, para reforçar a sua marca. Liga o modo caldeirão. E também na tentativa de resgatar a nossa identidade falecida com a elitização dos estádios nesses últimos anos. Um chamado com apelo emocional para se criar um vínculo de conexão com torcida. Storytelling. Lembram? E aí, Liga o modo caldeirão. Volta para mim. Jé, eu não sei qual é a sua profissão, se você é jornalista, mas pode ter certeza que você fez o papel que muitos jornalistas não fizeram, por exemplo. Eu não sou crítico da crítica e muito menos corporativista. Só que, realmente, eu não vou ficar brigando em rede social. Ah, porque é isso, porque você falou isso, falou aquilo. Mas como teve gente desavisada e que, de certa forma, bem ignorante, acabou divulgando isso da pior forma possível, tentem compreender um pouco a história de um clube de futebol. De onde vem essa história? Ah, mas mexeu com o diabo. Mas mexeu com o pacto. Ah, mas mexeu com o pessoal. Isso aqui é tudo uma alusão. As histórias que o Atlético já teve na sua vida, com apelidos, com momentos, com vitórias, com derrotas, com momentos positivos e negativos. Nada além disso. Então, você, que levou para o lado ruim, pode ter certeza que você levou para o lado ruim porque você não conhece a história. E esse fio brilhante da Gé coloca um ponto final em qualquer tipo de repercussão. Se você, ainda assim, depois de todas essas explicações, ainda acha que o Atlético vacilou na forma que veiculou o vídeo, eu me arrisco a dizer, você não gostou porque você não torce para o Atlético. Porque me arrisco a dizer que todo torcedor atleticano gostou do vídeo. E é isso que tem que ser feito também. É mudar, é transformar a atmosfera da melhor forma possível. Sem agressão, sem absolutamente nada de desrespeito. Agora é o momento de fortalecer a união entre todas as partes. Eu sou um dos maiores críticos à diretoria do Atlético e ao grupo de jogadores. Chegou o momento da gente se unir. Não vai adiantar absolutamente nada ficar batendo agora. Se perder para o Cruzeiro, claro que o discurso vai ser diferente. Agora é o momento da mudança. Então, acho que tem que partir de todo mundo fazer um pouquinho para poder mudar. Eu estou fazendo a minha parte. Tenho certeza que todos os torcedores estão fazendo a dele. E a própria diretoria a gente tem que reconhecer. Está fazendo a dela. Agora é o momento de lotar o estádio. Transformar a Liga Arena realmente num caldeirão do inferno. Do diabo. Para o Cruzeiro entrar, ficar em choque, perder. O Vitória vai lá, perder. O Goianiense vai lá, perder. Os outros clubes que vão lá vão tomar cacete, vão tomar pressão. Cacete na bola, sempre. Então é isso basicamente, gente. Parabéns mais uma vez para a Gé. Um fio primoroso, brilhante. Olha, fantástico para que a gente possa explicar um pouquinho mais toda a história gigante que o Clube Atlético Paranaense tem. Talvez você, torcedor rival, fique aí batendo bombe, fique falando que vocês são pequenos e tal. Mas posso falar como vocês se morderam, né? Como vocês se morderam por esse vídeo bem feito. Um vídeo que ganhou repercussão. Um vídeo que mostrou qual é a cara do Atlético. E não é a cara ruim. É a cara através da sua história contada com fatos que são impactantes, mas que fazem alusão a momentos importantes da história do Clube Atlético Paranaense. Se você acha que não, te garanto, você não conhece a história de um clube gigante, centenário, assim como o Clube Atlético Paranaense. É isso. E aí você, torcedor, atleticano, gostou? Achou legal o vídeo? Achou que o Atlético foi feliz? Os caras mandaram bem? Então é isso aí. Manda aí nos comentários que eu quero a sua avaliação. É o furacão para cima do Cruzeiro em busca da reabilitação do Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser. Praça, galera. E o pacto está feito, hein? Tamo junto.